Vamos embora rápido, vamos embora, tá quase uma hora, tá bom, tá bom aí, tá bom aí, vamos lá, tá na hora, precisamos gravar. Como é que é, tá tudo pronto? Tá, tá quase, olha, a menina vai fazer o chapéuzinho vermelho, o rapaz Globo Mal, a floresta cenográfica e a casa da vovózinha aí. E o que que tá faltando? É justamente a vovózinha. Não veio. Ela telefonou, avisando que tá de cama com reumatismo. Arruma qualquer velhinha aí, vai, pronto, tudo bem. Mas uma hora dessa eu nem vou arrumar outra velhinha. Sei lá, na rua, num asilo, em qualquer lugar, arranja outra velhinha, pronto, tá cheio de velhinha, olha que monte de velhinha ali, pronto. A vovó Naná serve? Serve! Vovó Naná! Não, 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 eu não fiz nada, eu tava só assistindo, eu só vim trazer um sanduíche pro meu neto que trabalha aqui, por favor, me largue, me largue, me largue. Me largue abusado, me largue, me largue, tá raro, tá raro, fica abraçando velha desse jeito, tá raro. Vovó, a senhora gosta de criança? Vovó não, meu nome é Rosa Bernardino. Desculpe, dona Rosa Bernardino Mas pode me chamar de vovô Naná Tá bom, vovô Naná A senhora gosta de criança? Gosto de criança, eu tenho vários netinhos Eu gosto muito de criança Ah, que maravilha Bom, então eu vou fazer uma proposta para a senhora Proposta eu não estou mais em idade de ouvir Se fosse há uns 20 anos atrás, eu ainda enfrentava Não, vovó, não é esse tipo de proposta que eu quero fazer Então não interessa, se não é desse tipo, também não interessa Vovó, eu vou fazer uma proposta para a senhora participar De uma peça infantil que nós vamos gravar aqui agora Ah, uma peça infantil? É, uma peça infantil Ah, perfeito Qual é a peça infantil? É o gato de botas? Não É a gata borranheira? Não É a cinderela? Não É o menino pequenino polegar? Não Não é o pequeno polegar? Não, vovó, a peça que... Então qual é a peça que vão fazer? A menina do chapéuzinho vermelho Ah, ótimo, eu faço Agora tem que fazer uma sainha bem curtinha para mim por aqui Não, não, não Eu tenho que fazer o chapéuzinho vermelho Volta a minha saia, por favor Não, vovó, peraí Vovó, não é o papel da menina do chapéuzinho vermelho que a senhora vai fazer Ah, não? A senhora vai fazer o papel da vovozinha do chapéuzinho vermelho É mais difícil, mas eu me caracterizo, não tem problema, eu posso fazer Então, pronto, pode Então a senhora pode fazer o papel? Tem cachê? Tem Quanto é? Vinte mil É muito ou pouco Não, vovó, mas também o papel é... Muito ou pouco O papel é pequeno, né, vovó? Então aumenta o papel Não pode, vovó Então aumenta o cachê, senão eu não posso Tá bom, vovó, cinquenta mil o cachê, tá bom? É uma miséria, mas eu aceito, não tem problema A senhora conhece a história, não conhece? Conheço, a menina vem andando pelo bosque, cantarrando Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau Aí vem o lobo mau E ele faz o seguinte, ele corta um atalho Porque ele conhece tudo ali na floresta E ele vai na casa da vovó Isso Aí, a vovó diz assim Quem é? Ele vai lá e zoa netinha, vovó Mas que zoio grande que a senhora tá É pra melhor ver a tabela da Sunab Isso Mas que boca grande que a senhora tá É pra melhor comer a comida que não tem mais Tá bom Mas que mão grande que a senhora tem Porque o lobo tem Tudo grande Não sei se o senhor sabe Sim, sim, vovó Já vi que a senhora conhece Tudo no lobo A senhora já conhece a história Tudo no lobo é enorme Tá bom, vovó E aí então o lobo chega E ele come a vovó Vai ter essa cena, não tem? Claro que tem Perfeito, então eu faço Então tudo bem Quem é que vai fazer o lobo? O lobo tá aqui, o rapazinho que vai fazer o lobo Então vamos ensaiar a cena, por favor, lá Espera aí, vovó Calma, calma Eu não sei se ele sabe fazer essa cena aqui Ele sabe Calma, calma A senhora tem que ficar aqui O senhor é lobo há muito tempo? Não Quantas vovós o senhor já comeu? Calma, vovó É um ator Esse lobo tem cara de nunca ter comido uma vovó na vida Mas ele come, vovó Pode deixar que ele come Vem cá, deita aqui na caminha Certo Aqui a vovózinha deita na caminha Aqui Pronto, isso Tá? Esse lobo pra mim é meio mariquinha Não, ele é bom Ele é bom Vem cá Isso não é Nunca foi um lobo comedor Nunca É assim Ele come sim, vovó O lobo fica lá fora Na porta Isso E eu fico aqui na caminha Isso, deitadinha Seu diretor Este lobo não é comedor Vovó, come-se É vovó Vovó Eu conheço o lobo Já fui caçadora A senhora vai ver Ele come Ele come Bom, tudo bem Ele está vindo Chega aqui Bate na porta Certo Vovó Vovó O que foi? Vovó Não é, tem gente É quem é Ele bate Eu falei quem é, tem gente É pra dizer que tem gente É só quem é Certo Tá bom? Pronto Por favor Volta lá Esse lobo não me inspira confiança Vamos lá Vamos lá Vovó Sem comentário Tá vovó Atenção Certo Quem é? Quem é? Atenção silêncio no estúdio Vamos lá Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? O senhor é que mandou? Vovó A senhora O senhor mandou Dizia quem é Mas como é que a senhora responde quem é Se ninguém bateu na porta ainda Ele não bateu porque esse lobo Não é nem de comer nem de bater Mas ele vai bater Vovó Ele vai bater Calma Atenção Quem é? Pronto Silêncio no estúdio, por favor O lobo não é de comer ninguém Vovó E o diretor também não é lá Vovó Vovó Vamos lá Não, não Eu vou cortar o cachê Tá certo Tá certo Não fala mais nada Pronto Senão o senhor nunca mais trabalha aqui no programa Sim, senhor Pela ameaça Pela ameaça Pela ameaça Pela ameaça Vamos lá Atenção Silêncio no estúdio Gravando Quem é? É a sua netinha do chapéuzinho vermelho Que netinha coisa nenhuma Tu é o lobo e tem que vir aqui pra me comer Por favor Não tem que saber nada Não conheça história nenhuma Segura Tira essa roupa de lobo Volta 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 Obrigado.